Não posso brincar Brincar de ser juiz Não posso julgar Melhor ser aprendiz O meu dever é ajudar Aquele que caiu É fechar os olhos e orar Por quem não viu O perigo Profundo abismo Se a benção chegou Na vida de alguém Eu devo festejar Como se fosse minha também O mestre do amor O professor do bem Me ensinou na cruz Que não existe ninguém Melhor que ninguém Imagina um ladrão Na última hora Ir pro paraíso Eu não posso Eu preciso dedicar meu tempo Com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra plantar na terra o alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino Sou do reino ou não sou O meu melhor O meu melhor não vou reter Vou abraçar alguém Meu ombro é prestar O meu ombro é prestar O meu ombro é prestar Minha também O meu ombro é prestar 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 Com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu record Pra sua casa ser um alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino, ouço Eu não posso dedicar meu tempo Com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra sua casa ser um alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino, ou não sou Ninguém Eu sou do reino, ou não sou ninguém Eu sou do reino Somos do reino!